Balneário Camboriú ganha hoje um novo pronto atendimento 24 horas. O espaço vai ser inaugurado no Hospital Ruti Cardoso. Juliana Assene, conta os detalhes pra gente. Bom dia. Bom dia, sim. Esse pronto atendimento vai ser inaugurado ali no Hospital Ruti Cardoso, que a gente lembra é um hospital municipal, mas atende toda a região, principalmente municípios vizinhos como Itapema e Camboriú. Então vai ser muito importante pra comunidade ter um pronto atendimento novo no local. A gente lembra que esse espaço antes funcionava ali os atendimentos pra Covid-19. Foi muito importante durante o período da pandemia e agora ficou vago, então vai ser uma nova ala. Será inaugurada hoje, às sete e meia da noite, e os atendimentos pro público já começam amanhã, a partir das oito horas da manhã. A estrutura tem mais de mil metros quadrados, vai ter espaço pra sala de triagem, três consultórios médicos, consultório ortopédico, farmácia, sala de isolamento pra medicação, observação e também, claro, aquela área externa pra embarque e desembarque das ambulâncias. Hoje a gente sabe que o Hospital Ruti Cardoso tem uma demanda muito grande de atendimentos no pronto-socorro e esse pronto-atendimento médico, ele vai ajudar também outros PAs da cidade de Balneário Camboriú, que também acabam sendo muito procurados durante essa temporada de verão. Vai ser, na verdade, um grande reforço a partir de agora, com a chegada aí de turistas, de muitos visitantes na cidade, né? E, além disso, a gente lembra que quando esse espaço funcionava pra atendimento da Covid, foram mais de 67 mil atendimentos, ou seja, muita gente acabou sendo recebida no local e foi muito importante e agora vai ser reutilizado pela Prefeitura pra ter um espaço ali pra comunidade ser atendida por médicos, tanto o Clínico Geral quanto especialistas, como a gente falou agora há pouco, né? De utopedia. Volto com vocês no estúdio. Com certeza, reforço importante na área da saúde. Obrigada pelas informações, Juliana. Até já.